Música Tudo aconteceu, bom, de repente era eu, mas eu não tinha ninguém ali Começou a esclarecer, me fico medo, saí correndo e me perdi Apareceu na minha frente uma figura transparente Só percebi que era gentil e tinha outro dente E eu, Fugue, Fugue, já foi vou Não fiquei ali pra ver, logo me pus a correr, pois não sou todo nem nada No meio da escuridão, eu já fui bem cansado, pra ir no mais desligado De tudo que é louco apareceu, aquelas coisas que não fazem de fim No meio do fundo, eu sei que que todas se não vão te ouvir No meio do fundo, eu já fui bem cansado, eu já fui bem cansado No meio do fundo, eu já fui bem cansado, eu já fui bem cansado, eu já fui bem cansado No meio da escuridão, eu já fui bem cansado, eu já fui bem cansado, eu já fui bem cansado De tudo que é lado apareceu, aquelas coisas que não fazem de fim No meio do fundo, eu já fui bem cansado, eu já fui bem cansado No meio do fundo, eu já fui bem cansado, eu já fui bem cansado No meio do fundo, eu já fui bem cansado, eu já fui bem cansado No meio do fundo, eu já fui bem cansado, eu já fui bem cansado No meio do fundo, eu já fui bem cansado, eu já fui bem cansado No meio do fundo, eu já fui bem cansado, eu já fui bem cansado A CIDADE NO BRASIL